Tá demorando o busão, Vi? Tá. Mas por que você não vai de marreca? Por que não. O que você acha desse busão da TCC? Hã? Parece uma surpresa. Quem é esse demo? Hum... O Vi, olha pra cá e fala um depoimento pros seus fãs. Qual fã? Ah, seus fãs, o que você tem por aí? Eu tenho muito amor e carinho pelos meus fãs. Eu agradeço, carinho pelos meus fãs. O amor pelos meus fãs. Eu sou uma... Vixe! Vixe, Maria, quase que o carro bate. Que pena que não bateu. Ai! Viviane, você tá indo trabalhar onde? Bom dia? Bom dia, supermercado. Bom dia. Qual mercado você tem que trabalhar agora? É o Bom Dia? Mercadorama. O quê? Mercadorama. Que cidade? Mercadorama. Não, não. Ah, não faz pergunta difícil, não. Que pergunta difícil que eu fiz, Vi? Não, meu cérebro é de pra lá. A gente nunca viu. Não, né? Não. Você quer assistir que vai ficar? É. Vi, você vai mostrar a língua? Ô, louco, velho. Não faz isso, não. Tá, dá tchau pros seus fãs. Perfeito? Tchau. Tchau. Tchau.